Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela Rádio Brasil, pelo portal SB Notícias e pela TV SB Notícias. O programa Empresários em Destaque desta semana traz como entrevistada a professora de Educação Física, Adriana Boldrini, que a partir de agora nós chamaremos de Drica Boldrini. Drica, seja muito bem-vinda ao programa Empresários em Destaque, uma grande alegria tê-la por aqui. Obrigada, Junque, quero agradecer a você, aos telespectadores, em especial aqueles que estão me assistindo, os meus familiares, meus alunos, diversos, graças a Deus, e amigos que estão me prestigiando nessa entrevista. Maravilha! Se você quiser entrar em contato conosco, você pode fazer através do endereço que está aparecendo agora no seu vídeo. Drica, eu quero começar aqui a nossa conversa falando de algo que, para o seu mundo, é algo absolutamente natural e que, para nós, os redes mortais, nós somos cobrados aí o tempo todo, que é o fato, a necessidade da atividade física. Drica, gostaria muito de saber, Drica, esse quadro vem mudando, as pessoas vêm tomando consciência da necessidade da atividade física para a saúde, de modo geral? Junque, eu tenho certeza que sim. Posso dizer para você, até pelos dados do IBGE, o quanto a longevidade está aumentando. Então, hoje nós temos muitas pessoas idosas. Por quê? Exatamente porque eles decidiram, tomaram a decisão de praticar uma atividade física, seja ela qual for. Eu sempre falo, o importante é o movimento. Nós fomos feitos para nos movimentar e, quando nós paramos, o nosso corpo começa a apresentar certos problemas. Então, respondendo a sua pergunta, sim, as pessoas têm se preocupado e elas têm buscado uma modalidade na qual elas se sentem melhor, gostam da modalidade e a minoria faz porque o médico pediu para fazer, foi orientada por alguma necessidade, mas tem aumentado com certeza. Eu tenho percebido isso até no meio em que eu vivo, que são as corridas de rua. O quanto aumentou esse público hoje? Rodrigo, eu vou fazer uma afirmação e, se eu estiver errado, eu vou pedir para que você me corrija. Claro. É um mito dizer que existe uma atividade ideal, uma modalidade ideal para se praticar? Eu posso afirmar que sim. Até se não fosse, poderíamos dizer que alguém está fazendo algo errado. Então, é uma questão de gosto. Eu, que amo a corrida, seria muito injusto, da minha parte, dizer que a corrida é a única modalidade ou a modalidade que mais faz isso ou aquilo, que mais oferece benefícios. Depende para quem. Vamos falar aí de uma população, uma pessoa obesa. Uma pessoa obesa, se ela for diretamente para a corrida, e eu passo por isso, eu tenho essa experiência, se ela for diretamente para a corrida, ela vai se lesionar devido à carga corporal no qual o corpo dela vai ter que se habituar. Ele não vai ter que se habituar só à atividade, mas àquela carga corporal. O que seria ideal para ele? Começar da caminhada, começar com uma atividade mais leve, de repente uma natação, uma atividade de baixo impacto, para que ela possa ir se introduzindo e chegar onde ela quer. Então, assim, eu acredito que todas as modalidades são bem-vindas. Então, depende muito quem, o que a pessoa quer. Rodrigo, você sabe que eu, assim, enquanto pessoa, eu acompanho muito, gosto de acompanhar, não sou um praticante de um esporte, mas eu gosto muito de acompanhar as atividades esportivas e eu percebo que a atividade física, ela transcende ao benefício físico. Ela chega também nos benefícios psicológicos. Como é que isso, como é que se relaciona esses elementos todos no corpo humano, Drica? Tá. Vamos falar da parte, um pouquinho da parte neural, que eu estudei um pouquinho a respeito disso. Quando nos exercitamos, o corpo, fisiologicamente, ele começa a criar novos neurônios. E isso foi comprovado pela ciência. Então, falando da parte fisiológica, da parte fisiológica do cérebro, isso acontece, isso é possível acontecer. E não somente a criação de novos neurônios, mas sinais mais rápidos. O neurônio, ele acaba, da mesma forma que o corpo vai ganhando condicionamento, podemos dizer que assim acontece com os neurônios. Saindo um pouco da parte fisiológica, indo para a parte psicosocial, vamos falar um pouco a respeito disso. As pessoas, elas começam a ter um resultado do exercício, além do físico, que é aquela sensação de bem-estar, que é o aumento da autoestima. Ela vê que ela consegue fazer uma atividade, então isso aumenta a motivação daquela pessoa que talvez até aquele momento não estava fazendo nada. Podemos falar dos idosos que chegam numa certa idade. Eles não se acham mais capazes e no exercício, eles veem que eles são muito capazes. Então, a parte psicológica, ela é muito bem trabalhada. Tanto nessa parte fisiológica, que é a produção de novos neurônios, que é a produção dos hormônios, do bem-estar, serotonina, endorfina, que deixa a pessoa mais feliz, alegre, motivada pela atividade. Então, tem muito a acrescentar na parte psicológica e não só física, né? Como a maioria das pessoas pensam. Sim. Rodrigo, eu quero aproveitar esse contexto e eu queria muito que você comentasse um fato que eu particularmente me emocionou muito, que foi um fato olímpico de uma atleta brasileira que é a Rafaela Silva, a judoca. Em uma Olimpíada, ela foi desclassificada, eu não entendo do judô, mas, assim, imagino que o juiz entendeu que ela aplicou um golpe irregular e sofreu muitos ataques nas redes sociais. Quatro anos depois, ela conseguiu, no meu ponto de vista, a partir do esporte, se recompor, inclusive, emocionalmente, ser medalha de ouro. Claro que nós estamos falando, né, de uma Olimpíada. E aí, eu diria para você, isso acontece de forma diferente nos atletas de alto rendimento, os atletas olímpicos, ou essa é uma realidade que pode ser aplicada a qualquer esportista? Junque, ontem foi o dia do corredor, né, dia 9 de março. E eu parabenizo todos os corredores, né, seja como a minha postagem, amador ou profissional. Porque o esporte, o que o esporte transcende, o que ele resulta, vai em todos aqueles que praticam. Seja amador, seja profissional. Então, o mesmo impacto que o esporte teve na vida da Rafaela, que ela pôde ter uma segunda chance e mostrar para o povo brasileiro que ela era capaz, tem muitos atletas amadores que hoje, por muitas vezes, precisam ser afastados por lesões, por outros problemas que não são profissionais, né, e muitas vezes se afastam do esporte e quando voltam, eles veem o quanto eles são capazes e mostram isso para as pessoas. Então, também no esporte, no amadorismo, o esporte, ele tem o mesmo valor, né, o que ele transforma a vida da pessoa, né, como nós dissemos aqui no âmbito mental, no âmbito físico, social, é a mesma coisa. Eu acho isso muito interessante, a Rafaela, a Drica, porque assim, no caso da Rafaela, isso foi muito claro e evidente, né. E aí, eu gostaria de saber de você, né, no caso do treinador, da pessoa que, de alguma forma, cuida do atleta, e eu imagino que cuida também do emocional, além do físico. Com certeza. Qual é o papel, qual é a interferência que ele tem para que esses resultados possam ser conquistados ou até mesmo acelerados? Certo. Junque, eu acredito muito no treinamento mental, né, Eu sou atleta, eu não consigo chegar, e minha equipe sabe disso, para uma aula e simplesmente falar, pessoal, a aula vai ser essa, vamos aquecer, vamos para a atividade. Eu sempre consigo levar algo que vai agregar mentalmente, que vai mexer com as emoções para que eles possam colocar o devido valor naquela atividade. Por que eu estou fazendo essa atividade? Como essa atividade vai impactar na minha vida? E não só da parte técnica, não, de uma parte mais filosófica, de uma parte, né, mais profunda, que vai trabalhar na mente deles. Porque eu vejo, Junque, o ser humano, ele é um só, alma, espírito, corpo, é um só, e todas essas áreas, né, crendo eu, precisam ser administradas e bem administradas. Então, não consigo trabalhar a arte mental ou emocional dela. Odrika, eu vou fazer uma provocação agora para você, diante dessa fala. Vai interferir, vai impactar definitivamente em uma atividade. Junque, então vou responder por mim mesma, né? Sim. Eu acredito que vai, vai influenciar. Quando a pessoa sabe quem ela é e o propósito pelo qual ela está ali e por que ela faz aquilo, toma todo um rumo diferente. Impacta não só a vida dela, como dos alunos. Um professor que não tem a certeza se ele vai, é para ser professor mesmo, se aquele é o papel realmente dele. As pessoas em dúvida. Será que eu estudei... Sim, você parece que não é. Então, hoje eu postei... E as pessoas que mais crescem, eu ouço muitos empreendedores falando que o nosso trabalho é a nossa missão. E que, para cumprir nossa missão, precisamos olhar o outro como um ser humano completo. Então, sim, o fato espiritual compreende totalmente um sucesso, vamos chamar assim, uma evolução do aluno e do professor. Odrika, quando é que você descobriu que a educação física, ela seria a sua grande missão de vida. E como é que você recebeu essa... esse legado? Eu estou rindo, Junque, porque é engraçado. Você nasceu com a pessoa. Eu já compartilhei isso, compartilho com as pessoas. Foi quase isso. Eu estudava no CEP, fui estudar no CEP São Vito, uma escola lá de São Vito. Ela era maravilhosa, ainda é até hoje. É uma escola de alto nível mesmo e ela é municipal. E eu cheguei, Junque, minha mãe me deixou na entrada, eu entrei e vi o ginásio. E naquele momento eu tive a certeza, eu falei, eu amo esporte, eu vou ser professora de educação física. É engraçado. Claro que isso veio se consolidando conforme a minha maturidade, meu crescimento, mas foi dessa forma. Você está falando agora de quantos anos, mais ou menos? 7, 8? Eles vão descobrir minha idade. 7 anos. 7, 8 anos de idade. 7 anos. E aí, a partir daí, como você disse, veio se consolidando. E aí eu gostaria de saber, Odrika, as pessoas foram... Porque assim, eu tenho um pouco essa sensação, sabe? Quando a gente deseja algo na vida, especialmente profissionalmente falando, as pessoas vão entrando na nossa vida e as pessoas certas. Sim. E aí eu gostaria de saber, como é que foi isso com você? E as pessoas, assim, como é que foi esse processo? Eu falo porque assim, que a minha vida enquanto jornalista, isso aconteceu também. Eu entrei, a minha paixão, meu amor à primeira vista, foi quando eu vi uma rotativa produzindo jornal. Eu tinha 7 anos de idade. Nossa. E eu olhei aquilo e falei, esse é o mundo que eu quero para mim. E eu já tenho mais de 20 anos de profissão. E nesse período, claro, muitas pessoas entraram e foram agregando. E, enfim, até o próprio Paulo, que é o dono da emissora, eu conheci ele no passado há muitos anos. E já trabalhamos juntos e estamos trabalhando agora. E eu queria saber, esse cenário, como esse cenário se constituiu na sua vida? Para mim. Bom, eu tenho 6 anos de formação e isso, tirando estágio, estudo. E assim, eu comecei de uma forma tímida. Fui buscando área por área, natação. Eu fugia da musculação, tá? Porque eu falava assim, todo mundo faz isso, eu quero fazer algo diferente. Então, natação para todas as idades, ginástica laboral, que era algo que eu queria muito fazer. Sou muito feliz por ter aprendido e conhecido. E aí, eu despertou. Eu falei, não, quero ter o meu negócio, né? E comecei com muita coragem. Nesse meio tempo, Jun, que eu comecei a ser um pouco mais ousada, fazer mais networking. E eu comecei a fazer parcerias. Porque eu sabia que o meu negócio, para ele ter sucesso, eu acredito muito nisso, acredito que você também. Claro. Nós fizemos parcerias já. Exatamente, na Ramp4Africa. Então, parceria foi o que eu comecei a trabalhar nisso. E nisso, um indica o outro, quem indica o outro. E aí, fui conhecendo muitas pessoas, ficando um pouco mais ousada, menos tímida. E aí, foi quando eu comecei a fazer os eventos, onde eu conheci muita gente. Muita gente, muitos empresários, muitas pessoas de referência, como você, como a Giovana. E aí, um vai indicando o outro. O Cláudio foi no meu primeiro evento de corrida, que foi um evento pequeno. Depois, ele me indicou para eu fazer a Ramp4Africa, que foi um evento médio. E agora, vou para um próximo evento, espero que ele seja muito maior. Então, é dessa forma. É como você falou, as pessoas certas, elas vão aparecendo. Você tem que estar em movimento. Rodrigo, você é a proprietária da Dunamis. E é uma empresa, claro, com fins lucrativos. Porém, numa conversa, você me disse que ela também tem fins solidários. Sim. Eu gostaria de saber como isso se constitui e quais os motivos que levam a sua empresa dedicar um tempo, energia e até investimento para causas solidárias. Você falou tudo. Dunamis significa energia. Então, quando eu fui criar a Dunamis, eu pensei que ela teria que fazer diferença. E Jun, que como você diz... Quantos anos de empresa? Só um parêntese. É 2017. Vamos fazer três anos agora em julho. Ok. Vamos fazer três anos. E aí, eu entendo que hoje nem todos têm acesso aos atendimentos, como, por exemplo, os meus alunos, você disse, dos fins lucrativos. Eles podem pagar, mas tem pessoas que não têm esse acesso. O que eu posso fazer para essas pessoas? Sim. Então, foi dessa pergunta, foi de querer fazer a diferença na vida de todos e não somente daqueles que podem ter acesso, que nós somos, sim, uma empresa que fazemos parte das nossas atividades solidárias, exatamente para fazer a diferença na vida de todos, sem exceção. E nós fazemos isso através de eventos. Nos eventos, criamos estratégias para arrecadar alimentos, produtos de limpeza e até mesmo, muitas vezes, recursos para a cidade. Maravilha. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos na sequência. Aos questionadores. Aos que fazem a diferença em um mundo indiferente. Aqueles que não ficam de braços cruzados. Fazem acontecer. Vão em busca de novas soluções e respostas. São essas pessoas que nos inspiram a reinventar a nossa forma de ensinar. Queremos os protagonistas. Os empreendedores. Os realizadores. Queremos você que afirma, meu futuro, eu mesmo faço. Vestibular Unisal. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira traz Adriana Boldrini, Drica Boldrini, professora de Educação Física. Drica, essa segunda parte eu sempre reservo para um contexto um pouco mais filosófico, eu diria. E eu gostaria de saber, pelas lentes de Drica Boldrini, quem é Drica Boldrini? Drica Boldrini, eu sou cristã, sou casada. Meu esposo é o Gerson, conhecido como Gersinho. Nós somos casados há oito anos. E eu tenho 30 anos. Tenho a empresa que eu amo, a Dunamis, assessoria esportiva, na qual eu presto os serviços no qual você já mencionou. Corrida, personal trainer, avaliações físicas e os eventos, né? Eu sou muito feliz por isso. Na verdade, sou muito mais feliz. É o que eu sempre quis, né? E creio que vou continuar crescendo. Minha família é de Americana. Na verdade, tem vários estados. Mas, principalmente em Americana, se encontra minha família. Eu amo fazer o que eu faço. E amo correr. Eu sou corredora, eu corro com os meus alunos. E eu amo a corrida. Ela traz um sentido de liberdade pra mim. E esse sentido que eu quero passar pras pessoas também. Drica, no mundo do esporte, tá? Se você tivesse a possibilidade de sentar uma tarde com um grande esportista, da qual você não tem acesso hoje, gostaria de saber quem seria essa pessoa e por quê? Meu Deus. Olha, pensando rápido aqui, claro que eu vou falar da área que eu gosto, né? Eu gostaria de sentar com a Tatielia Carvalho. É uma corredora na qual mencionei você, profissional. Sim. E eu admiro ela como atleta. Eu acompanho ela nas redes sociais. Tiveram corridas que ela veio realizar aqui na cidade de Americana. Uma pessoa super simples, cativante e muito forte. Então, eu gostaria de sentar com ela exatamente pra ouvi-la. A experiência que ela teve no esporte. Muitas vezes nós olhamos os resultados, mas não vemos o que a pessoa fez pra chegar lá. Então, eu gostaria de me encontrar com ela por esse motivo. E ela te inspira? Me inspira. Que legal. Ela é muito rápida. Rodrigo, você falou que você é muito feliz fazendo o que você faz. Vou aqui complicar um pouquinho a sua vida. Defina pra mim, sobre a sua ótica, o conceito de felicidade. Felicidade. Felicidade não é o caminho, não é onde você chega, não é o destino. É o caminho por onde você vai. Então, a gente fala felicidade e parece que não tem problemas. Tem. Muitos. Só que o meu desejo de crescer é tão maior do que os problemas que eu passo por todos eles. E vou vencendo um a um. Então, a felicidade é esse caminho que a gente constrói. Rodrigo, você acha que, em linhas gerais, as pessoas têm dificuldade de compreender o conceito da felicidade enquanto uma jornada? Eu acredito que sim. As pessoas querem o fim. Elas não querem passar por ele. As pessoas hoje, me incluindo, nós vivemos num mundo muito ansioso, que quer as coisas de imediato. E quando a pessoa não passa por essa jornada, Jun, que ela não é feliz. Muitas vezes ela se frustra e aquilo que ela imaginava ser o produto da felicidade não é. E aí, nessa linha, Drica, quando a gente fala de felicidade, normalmente se associa ao conceito do sucesso. E, para você, Drica, o que ele significa? Sucesso? Sucesso, para mim, é ter uma família. É você fazer algo não pela remuneração na qual aquilo te oferece, mas, como eu disse, é a felicidade em fazer a sua missão, em cumprir aquilo que você nasceu para fazer. E eu acho que sucesso também é amar a Deus. Drica, vou usar aqui, você falou de Deus, falou que é cristã. Jesus, ele disse, fez a seguinte afirmação. Eu vim para servir e não para ser servido. Como é que você conceitua esta afirmação de Jesus na Dunes? Muito bom. Boa pergunta, hein? A Dunemis, a Dunemis está aqui para servir as pessoas, né? Na verdade, todo profissional, Junque, por mais sucesso que ele tenha, vamos falar de sucesso status, sucesso financeiro... Material. Material. Ele é uma ferramenta de serviço. Um médico que, por mais que tenha sucesso, vai naquele projeto, né? Ajudar as pessoas que estão nas guerras, enfim, médicos sem fronteiras. Eles estão servindo. Eles estão entregando para aquelas pessoas algo deles que, para outras pessoas, eles cobrariam, né? Mas, tanto aquelas que eles cobram, quanto aquelas que eles servem simplesmente, ele está servindo. Ele está sendo ferramenta. Então, a Dunemis, ela é uma ferramenta, né? De atividade física. Ela é uma ferramenta esportiva na vida das pessoas. Para um, ela vai servir para trazer a pessoa para o social. Para outra, ela vai ajudar a pessoa a ficar melhor fisicamente. A outra, ela vai gerar uma performance e assim por diante. Então, a Dunemis, ela está para servir todas as pessoas. Rodrigo, você falou que hoje nós vivemos uma sociedade com um certo grau de ansiedade. E, às vezes, eu penso que isso está muito relacionado com a questão do futuro, sabe? E, nesse aspecto, eu gostaria muito de saber de você. O futuro, para você, te traz medo ou esperança? E por quê? Na verdade, mais esperança do que medo. Seria muito irreal. Fora da realidade, eu falar somente esperança, né? Mas, traz mais esperança. Porque, Junque, nós somos... Eu sou uma referência para as pessoas. Eu sei disso. E se eu não apresentar a elas algo bom, Elas não vão vir até mim. Eu preciso apresentar esperança para as pessoas. Então, assim, eu acredito que sim. Para mim, na minha opinião, Traz mais esperança porque é a minha ótica. É o que eu consigo enxergar. E o que eu consigo enxergar? As pessoas que estiverem comigo, Elas vão estar nesse mesmo caminho. Para onde eu vou levá-las. Sim. Rodrigo, é claro que hoje você fala Dentro de um contexto local, Dentro da tua empresa. Porém, eu gostaria muito de saber Se hoje você tivesse a possibilidade De ocupar um cargo nacional E tivesse aí a possibilidade De deliberar frente a uma nação, Como é que você colocaria O contexto da prática esportiva Na educação, especialmente da educação básica? O que você iria propor? Junque, eu proporia aquilo Que já existe proposto. Uma criança, né? Desde muito jovem, desde bebê Precisa do movimento. Ele precisa do estímulo, né? Uma criança que ela é estimulada, Eu posso falar por experiência, Porque eu fui. Ela cresce um adulto mais feliz. Ela tem contato não só com o esporte, Mas com as pessoas que a praticam. Ela se torna uma pessoa mais viva, Se é que eu posso usar essa expressão. Uma pessoa mais saudável. Que se relaciona melhor? Que se relaciona melhor, com certeza. Melhora as relações. Ela tem que enfrentar o sim e o não. Ela tem que enfrentar perder. Existe muito isso. Então, eu com certeza frisaria o esporte, principalmente para a escola. O esporte é essencial para um adulto muito melhor. Rodrigo, você traz um conceito interessante aqui sobre o perder e o ganhar. Eu gostaria de saber de você, da sua concepção. Tanto o perder quanto o ganhar, eles fazem parte da vida, Drica. E o que eles podem contribuir com a nossa evolução. Todos nós estamos aptos a ganhar e também a perder. Claro que nós queremos mais ganhar do que perder, né, João? Sim, sempre. Mas o perder nos traz maturidade. O perder nos traz humildade. E mostra que, às vezes, eu preciso perder para você ganhar. Seria muito egoísmo da minha parte eu querer somente ganhar. Não é verdade? Sim. E tanto eu quanto você temos experiências de perder e de ganhar. Eu tenho na minha profissão de perder e ganhar. Eu tenho dentro da minha casa, da minha família, perder e ganhar. Não é assim? Falece uma pessoa, mas nasce outra, né? Sim. Você acaba perdendo o aluno, mas ganhando o outro. Você perde uma prova, mas a outra você está lá no pódio. Então, eu acredito que o ganhar é muito bom. Mas posso até afirmar para você que o perder nos torna melhores. Odrica, tem uma pergunta que eu gosto de trazer para todos os convidados que sentam aí. E eu vou fazer para você também. Drica Boldrini, para você, o que é a vida? A vida? Sim. A vida é a oportunidade de você mostrar a esse mundo o melhor que você pode ser e fazer na vida de alguém. É sempre na vida de alguém. A nossa vida com um fim em nós mesmos não serve para nada. Mas a nossa vida passando por vidas e transformando da forma possível, a melhor possível, isso é vida. Drica, você está falando que a razão da existência humana se conceitua no verbo compartilhar. É isso que você está falando? Com certeza. Com certeza. Compartilhar. A minha vida enriquece com você na minha vida, a sua vida vai enriquecer com a minha experiência e assim por diante. Outras pessoas serão enriquecidas, estão sendo enriquecidas no momento com as minhas experiências, com a oportunidade que você me deu e assim por diante. Então assim, a nossa vida, como nós falamos de servir, Jesus falou aquilo, ele sabia muito o que ele estava falando, de servir primeiro. Então, a nossa vida, ela precisa ser primeiro investida na vida do outro. Faça a diferença na vida das pessoas, você vai ver como a sua vida vai ser preenchida. Drica, o tempo passou rápido demais. Que pena. Que pena. Eu assim, eu gostei muito. E antes de nós encerrarmos essa nossa riquíssima experiência, eu gostaria muito que você fizesse aí as suas considerações finais em relação a todos esses assuntos que de alguma forma a gente colocou aqui em pauta. Sim, eu quero novamente te agradecer aos telespectadores, a todos aqueles que estão assistindo e é uma alegria imensa compartilhar da minha experiência, né, de parte dela, né, tomara que eu tenha ainda muitos anos de experiência. Ah, com certeza, né. Espero ter agregado e assim, falar de movimento, falar de atividade física, contribuir com a parte mental, psicológica, pra mim é um grande ganho. Eu sempre gosto de compartilhar com as pessoas, porque como você sempre fala, isso enriquece e primeiro a nós. Às vezes a pessoa acha que ela está sendo enriquecida, isso é muito bom, mas nós sabemos o quanto somos enriquecidos e quanto crescemos com isso. Então, pra mim é uma alegria muito grande esse momento, né, de poder compartilhar essa experiência e falar do que eu mais amo, que é essa missão de vida que eu tenho aí com a atividade física, com o movimento e com a corrida. Maravilha. Drica Baldrini, mais uma vez, obrigado pela presença. Saúde e paz. Obrigada. E apareça mais vezes. Com certeza. Por favor, me convide. Tá certo. Obrigada. Você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fica atento aos nossos canais para receber outros conteúdos do mundo dos negócios. Um forte abraço e até mais. Fica atento aos nossos canais para receber outros conteúdos do mundo dos negócios.